O Coritiba está chegando para tentar fazer o quarto! Henrique Almeida! Fatal tiro cruzado, não deu para o Douglas! Fecha contra o Coritiba! Henrique Almeida, 4x1! Manda a bola para a área, uma bola perigosa! A casa está viva na área do esporte, Magrão! Gol do Coritiba! Jorginho, a bola voltou, bola para dentro, Henrique bate! Gol do Coritiba! Gol do Coxa! Grita gatito, gatito Henrique, vai para a cobrança! Autorizado! Henrique, perna direita, bateu lá dentro! Gol! Gol do Coritiba! 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 Música Dentro do lance individual Está bloqueado Olha o chute do Henrique Carmelho Gol do Curitiba Vai apertando o Santos Em busca da vitória E aí vem a chegada do Curitiba Olha o bom lance para o Henrique Almeida Tira da marcação, vai marcar Gol do Curitiba É dele É de Henrique Almeida Os 12 minutos Kleber Bola bem tocada Henrique fica no mano a mano Faz a abertura na esquerda Um cruzamento na marca do pênalti Na queapa de cabeça para o meio Paulo Vitor sai do gol Gol É do Curitiba É do Curitiba Henrique Almeida Deu posição legal Deu posição legal Gol É do Curitiba É do Curitiba Henrique Almeida Encheu o pé Aos 48 minutos Do segundo tempo O torcedor Henrique Almeida Partiu para a bola Perna Perna e direita Para o gol Gol Do Curitiba Henrique Almeida De pênalti Aos 43 minutos Do segundo tempo Agora bateu Muito bem No próximo domingo Lembrando que Torcedores do Paraná Só assistem ao jogo No primeiro Olha o Henrique Almeida Bateu Gol Gol O do Curitiba Henrique Almeida Para a coroa Aos 48 minutos Do segundo tempo Camisa número 91 Em mais uma falha Ali na zaga Vai com ele O Egídio Grande bola Para o Juan Vai arrancando O Ivan Está Estando livre Do lado de cá Juan entrou na grande área Bateu para trás Grande lance Henrique Para o gol Do Curitiba Henrique Almeida Na marca de 17 minutos Um contra-ataque De Almanac Esquerdinha Livra-se da marca Faz o passe Para o Henrique Que grande bola Sai o Fernando Praza Batida Gol Do Curitiba Henrique Almeida De novo Henrique Na marca dos 37 minutos Um golaço Um golaço Do Curitiba Do Curitiba Rafael Silva Voltou mais uma vez Para o Cunha Henrique Toca de primeira Pela direita Para o Leandro Silva Ele vai tentar chegar Arriscou para o cruzamento Que foi pelo meio Henrique virou Na boa Bateu para o gol Do Curitiba Do Curitiba Do Curitiba Henrique O Henrique Almeida Camisa número 91 Dominou Girou Bateu de perna direita E faturou Curitiba saiu na frente Veja só Que belo domínio de jogada Ao dominário Jato geral Leber bateu rapidinho Chega o Galhardo Partiu para a grande área Protegeu bem Bateu cruzado Olha o gol Gol No Curitiba É dele É de Henrique Almeida Os 28 do primeiro tempo O Gundo é uma bobeada Aí se preocupou E reclamar Muitos passos errados Agora Lúcio Flávio Cavadinho Lá para dentro da área Olha o Curitiba Chegando Sai o Wagner Gol Gol Do Curitiba Aos 19 minutos Do segundo tempo O Coxa Chega ao gol Numa jogada Que começou com o Lúcio Flávio Insiste o Coxa Vai ficando com a bola No ataque Tiago Galhardo Foi para o drible Com o Mário nele O cruzamento Boa bola Lá dentro Olha o gol 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 Do Curitiba De novo ele Aos 37 minutos Segundo tempo O Curitiba marca mais um gol parecido com o primeiro Mel 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 Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí